Mateus capítulo 8 A Cura de um Leproso Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. E em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Um centurião demonstra a sua fé. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo estará curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Diga a um, vá, ele vai, e a outro, venha, ele vem. Diga, meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiram, Digno-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde houverá choro e rangir de dentes. Então Jesus disse ao centurião, Lá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servir. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quão difícil é seguir Jesus. Quando Jesus viu a multidão ao redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm tocas e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repulsar a cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus lhe disse, Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou, Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura de dois endemoniados. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gardarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram, O que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus, Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E ele disse, Vão! Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando ouviram, suplicaram-lhe que saísse do território deles.